Boa tarde, Mira. Continuando a nossa série de cuidados para o verão, hoje nós vamos mostrar louros. O louro do verão, qual é a tendência? E os cuidados com ele, né? Porque afinal não basta ser loira, tem que cuidar. Isso mesmo. Não adianta achar que você vai clarear o cabelo e ele não vai sentir nada. Existem formas de você clarear e depois resgatar boa parte da saúde dos fios logo após o procedimento, tá? Isso é super importante. Bom, gente, o cabelo da Chay veio pra gente super fragilizado e ela queria ser mega loira. Então a gente tá fazendo um mega tratamento e ela me prometeu que ela vai fazer muitos megas tratamentos aí pela vida fora. Enquanto a Chay não fica pronta, nossa modelo, a gente pode dar uma dica pra vocês sobre cuidados. Você tem o quê? A Lívia tem o cabelo claro, não é loura, né? Relativamente. Mas o que a gente precisa num cabelo que tem química, gente? Isso é básico. Se eu tenho uma coloração, eu preciso ter uma máscara específica. Não basta ter só o condicionador. Sim. A Lívia sentiu isso, eu também senti quando comecei a colorir o meu cabelo. Se você é loura, gente, é muito, muito, muito importante você ter cuidados semanais. Isso é regra. Regra de ouro. Tem que ter. Mas é importante a gente dizer, porque você falando isso, e a gente escuta muito as pessoas falarem Ah, mas eu tenho uma máscara boa em casa, eu faço toda semana. Gente, a máscara de casa, ela não faz milagre. Ela vai manter o que você fez de ótimo no salão. Exatamente. Ela é um paliativo, né? O que a gente recomenda? Eu sempre faço essa comparação. Você tem uma máscara? Perfeito. Maravilha. Essa máscara é um tratamento de manutenção. Manutenção de quê? Você foi ao salão e fez um tratamento que tem a mesma invasão de uma coloração? Porque quando a gente trabalha com cor, gente, o que acontece? Isso não é só na superfície. A cor, ela vai dentro da estrutura do fio. Então, quando você faz qualquer coisa que vá dentro da estrutura do fio, você tem que fazer um tratamento que também vá na estrutura do fio. Não é o caso da máscara. A máscara, ela atua por fora. Ela atua nessa camada externa. Então, é importantíssimo que uma vez ao mês, pelo menos, você vá ao seu cabeleireiro e escolha um tratamento pra aquela situação que você tem no momento. E, claro, durante a semana, você vai fazer sua máscara. Aí você vai ter um cabelo lafônico. Quem quiser, pode procurar no nosso canal do YouTube. A gente já falou sobre shampoo, já falou sobre máscara e já falou sobre os tratamentos. Exatamente. Então, é muito legal. E é importante porque tem outra coisa. O cabelo louro, ele já tem aquela tendência a ficar mais ressecado. No verão, tempo seco, ele já fica mais ressecado ainda. Isso mesmo. Então, a gente tem que cuidar do cabelo de dentro pra fora. E cortar as pontas, gente. E agora, vamos ver o resultado final. Chegamos ao final da nossa loura da temporada. Esse é o tom de loiro que vai bombar no inverno. É um louro muito claro, muito luminoso e pede pra nós brasileiras um fundinho, gente. Um contorninho de rosto, um pouquinho escuro, que é pra não deixar a pele da gente muito apagada. Então, aqui a gente tem uma super blonde, uma blonde verão 2017. Tá aqui a nossa modelo, prontérrima, chiquérrima, lorérrima. E assim, com a promessa, é claro, repetindo muitos tratamentos, gente. Não dá só pra ser loura. A gente tem que cuidar muito. É isso. Finalizando o dia de hoje, sempre com a companhia dos nossos parceiros. Pink Cosméticos, Morana Acessórios, Pé e Forma de Birigui, Twiggy, também de Birigui e Look At Me. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri